Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo desse lindo tapete com babados. Apesar de parecer difícil, não é, é bastante fácil e simples de fazer. Esse tapete ficou com 40 cm de largura e 64 cm de comprimento, ele está pesando aproximadamente 350 gramas, é um tapete bastante econômico. Antes de começar, peço que se inscreva no canal, deixe um curtir, um comentário, isso é muito importante para mim, assim você me ajuda a atingir os meus mil inscritos. Vamos ao vídeo? Para o trabalho de hoje, eu estarei usando uma agulha 3,5, mas você pode estar usando uma agulha 4 também, não tem problema. Vou usar um barbante na cor bordô número 6, um barbante cru também número 6 e o barbante degradê número 6. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link da loja onde você pode estar achando este barbante degradê e os outros também. Eu vou começar com o barbante cru, fazendo um círculo mágico. Se você não sabe como fazer o círculo mágico, eu estarei deixando na descrição do vídeo uma aula onde eu ensino como fazê-lo. Agora, eu vou fazer aqui, três correntes. As três correntes, duas vão representar a altura de um ponto alto e uma o espaçamento. Agora, eu vou fazer aqui um total, contando com essas correntes, oito pontos altos separados por uma corrente. Então, eu já fiz ali as correntes, então, aqui eu começo a contar dois e separo por uma corrente. Três pontos altos, faço uma corrente de separação. Faço um ponto alto e uma corrente de separação. Feito aqui os oito pontos altos, separados por uma corrente, eu vou fazer aqui no final mais uma corrente. Vou ajeitar aqui, ó. Bonitinho. E vou puxar aquele fiapo do começo. Pronto. Agora, eu vou fechar esse círculo. Eu vou fazer na segunda corrente, então, eu conto aqui uma, duas, eu vou fazer nessa segunda corrente um ponto baixíssimo. Pronto. Feito isso, eu puxo aqui o fio. Vou cortar ele. Vou nesse ponto aqui, ó, de base. Bem aqui onde tá o fio mesmo. E vou inserir a agulha e puxar pra trás. Pronto. Puxei pra trás. Aperto direitinho aqui. Agora, o que eu vou fazer, eu vou separar aqui, ó, esse barbante em dois. Vou inserir a agulha em um ponto, em um ponto qualquer aqui, ó, inserir ela. E vou puxar uma banda desse barbante que eu dividi em dois. E agora, eu vou dar dois nós. Não aperta muito o primeiro nó. Olha se tá tudo bonitinho aqui no começo ainda. E... Amarra de novo, pra ficar bem preso. Feito isso, você já pode cortar aqui a rebarba, ó, que sobrou de barbante. Você pode fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Esse fiozinho do começo. Pra ficar bem firme. E não soltar durante a lavagem. Todos os arremates deste trabalho, quando nós formos trocar de linha... E no final, ele vai ser exatamente igual. Eu vou puxar a linha pra trás. Vou dividir ela. Vou inserir num ponto qualquer. E vou puxar uma banda e dar dois nós. Vai ser sempre a mesma coisa. Não vai mudar, tá? Pronto. Peguei o barbante bordô. Eu vou vir aqui pelo lado direito, tá? Do trabalho. Vou inserir aqui o barbante. Em qualquer... Espacinho, naquele espacinho entre um ponto alto e outro. Que nós fizemos uma corrente de espaço. Então, eu vou inserir, ó. Esse barbante bordô dentro dele. De trás pra frente. E vou dar um nozinho aqui pra prender. Pronto. Tá preso. Agora... Eu insiro a agulha. Laço o barbante lá atrás e puxo ele pra frente. E vou fazer aqui, ó. Um... Dois... Três correntes. Feito essas três correntes, eu vou fazer aqui meios pontos altos. Eu não vou terminar o ponto alto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto aqui. E vou deixar ele laçado na agulha. Eu não vou fechar ele. Faço dois... Deixo laçado na agulha. Contando com as correntes, agora vão ser quatro, ó. Mais um. Contando com as correntes, ó. Eu tenho quatro pontos altos aqui laçados na agulha. Contando ali com as correntes, eu tenho quatro pontos altos. E vou fazer o último. Que vão ser cinco pontos altos. Em cada... Buraquinho desse aqui. Pronto. Fiz aqui, ó. Tenho cinco pontos altos laçados sem terminar na agulha. Agora, eu laço a linha e puxo por dentro dos cinco de uma vez. Aí, aqui eu vou fazer um... Duas correntes. Passo aqui pro próximo espaço. Este primeiro ponto alto, eu vou fazer ele completo. Fiz ele completo, fico laçado aqui. Agora, eu faço mais quatro pontos altos sem laçar. Então, fiz dois... Três... Quatro... Cinco pontos altos. Todos os cinco aqui laçados na agulha. Agora, eu laço a linha e puxo por dentro dos cinco de uma vez. Então, eu vou fazer isso em todos os espaços. Eu faço duas correntes aqui de separação. E vou fazer isso em todos os espaços. Que são oito espaços, né? Chegando aqui, ó. No finalzinho, eu fiz nas oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui as duas correntes. Agora, eu vou vir aqui, eu vou contar uma, duas, três. Eu vou vir na terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando... Esse trabalho aqui da florzinha. Agora, eu vou puxar aqui, ó, a linha. Fechei com ponto baixíssimo. Vou puxar a linha e vou arrematar daquele mesmo jeito que eu ensinei no miolinho do... Da florzinha, né? Nós vamos inserir num ponto de base, nós vamos puxar lá pra trás... Pra poder estar arrematando essa linha. Aí, nós vamos fazer mais três florzinhas dessa. Nós vamos fazer um total de quatro florzinhas. Agora, eu vou passar pro barbante degradê. Vou inserir aqui, ó, naquele espaçamento... Nós não fizemos duas correntes entre uma pétalazinha e outra. Então, eu vou inserir o barbante bem no espaçamento aqui, ó... Entre uma pétalazinha e outra. E vou dar aquele nozinho. Lembrando que o lado direito da florzinha fica pra cima, tá? Faço normalmente aqui, puxo lá atrás e vou fazer três correntes. Feito as três correntes, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Fazendo um bloquinho com três pontos altos. Feito o bloquinho, eu faço uma corrente. Passo pro próximo espaçamento entre uma pétala e outra. E faço mais um bloquinho com três pontos altos. Aqui, eu vou estar fazendo não só o bloquinho, mas vou fazer um leque. Então, eu fiz um bloquinho com três pontos altos. Faço uma corrente de separação. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um bloquinho. Com três pontos altos. Fazendo assim, um leque. Pronto. Feito isso, eu faço uma corrente de separação. Vou pro próximo espaçamento. E dessa vez, eu vou fazer só um bloquinho nesse espaçamento aqui. Vão ser quatro bloquinhos sozinho. E quatro... Quatro leques, tá? Faço uma corrente de separação. Passo pra próxima espaçamento das pétalas. E dessa vez, eu vou fazer mais um leque. Uma corrente de separação. E no mesmo espaço, eu faço mais um bloquinho com três pontos altos. No próximo espaçamento, faço uma corrente de separação. E no próximo, eu vou fazer só um bloquinho. Como eu disse, vão ser quatro leques e quatro bloquinhos sozinhos. Então, nós vamos alternar entre leque e bloquinho, leque e bloquinho. Até chegar no finalzinho ali. Que a gente vai juntar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Prontinho, terminei aqui, ó, de fazer. Vou fechar na terceira corrente, né? Com ponto baixíssimo. E vou arrematar a linha daquele jeito. Então, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro bloquinhos separados. E um, dois, três, quatro leques, alternando entre eles. Feito isso, eu vou pegar mais um bloquinho, mais uma florzinha. Vou fazer daquela mesma forma, né? Vou inserir aqui por detrás. Vou dar um nozinho e vou fazer o primeiro bloco com três pontos altos. Duas, três correntes e dois pontos altos. Fazendo assim o nosso primeiro bloquinho. Separo, faço uma corrente de separação e vou pro próximo fazer o leque. Dessa vez, eu vou fazer só um bloquinho com três pontos altos. Faço uma corrente de separação. Agora, eu venho aqui, ó, pego aquele outro. Eu vou colocar, ó, avesso com avesso, tá vendo? Vou juntar avesso com avesso. E os lados direitos, eles vão ficar pra fora. Aí, eu venho aqui... Bem no... Nós estamos avesso com avesso, né? Eu venho aqui no leque, não tem o leque daquele outro? Eu vou vir no meizinho do leque. Vou inserir a agulha no leque do outro. Pelo lado avesso, tá vendo? Eu vou inserir a agulha pelo lado avesso. Então, eu insiro a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Laço a linha aqui. Passo por de dentro desse espacinho. Ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, juntando esse motivo com o outro. Feito isso, eu posso só jogar ele pra trás aqui, ó, aquele outro que já tá pronto. Laço a linha novamente, ó. E vou fazer aqui, ó, o outro bloquinho do nosso leque. Pronto, fiz o outro bloquinho do leque. Venho aqui novamente. Agora, no espaço, ó, entre o leque e o outro bloquinho. Não esquece aqui, ó, de fazer aquela corrente de separação. Vem aqui, ó, no espacinho entre o leque e aquele bloquinho lá do outro motivo, tá? E faço a mesma coisa, junto com o ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui pro próximo espaçamento. E vou fazer um bloquinho com três pontos altos aqui. Então, é assim que nós vamos juntar todas as outras florzinhas, tá? Ó, fiz o bloco, faço a corrente de separação. Venho aqui pro próximo espaçamento, ó, entre o bloquinho e o outro leque. Faço, coloco, insiro a agulha. E fecho aqui, ó. Uno eles com o ponto baixíssimo. Jogo pro lado e venho aqui pro próximo leque desse, dessa florzinha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um bloquinho desse leque. Faço a corrente de separação, volto pro outro motivo. Vou lá no meizinho do leque e uno os dois com o ponto baixíssimo. Pronto. Agora, já posso soltar de vez esse aqui e terminar o meu leque. Pronto. Eles estão, ó, juntinhos um do outro, bem firmezinho, sem problema nenhum. Agora, eu termino aqui, ó, essa parte normalmente, como foi feita aqui. Não tem segredo não. Só vem aqui, faço o meu bloco, né? O meu bloquinho separado. Depois, eu vou fazer o leque, bloco o leque e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Ó, tá vendo? Terminei de unir os dois, como ficou. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois. Vou unindo pra cá. Até todos eles estiverem unidos pelo degradê, tá? Então, o próximo eu vou fazer aquele negócio. Vou juntar aqui e vou fazer pra lá. Aí, o próximo, junto e faço pra lá. Até ficar os quatro lado a lado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.